Nós entramos em greve em maio, uma greve que se deu após talvez um dos maiores movimentos nos últimos anos, aconteceu na área sindical, que foi em 2013. Acabamos o nosso movimento em outubro, retornamos agora à greve em 2014, por conta de uma campanha salarial nova e também por acordos que foram feitos no ano passado que não foram cumpridos. E fruto dessa experiência no ano passado e das nossas condições de trabalho, esse ano continuaram, a gente não teve as conquistas materiais no ano passado, nós decidimos tocar uma greve novamente, dessa vez uma greve unificada, Estado e Município. Uma greve dura, difícil, mas com uma vanguarda guerrida. E essa greve, ela enfrentou, desde a maior repressão, o movimento sindical que se teve nos últimos anos. Não só a gente, na verdade uma coisa é uma política integrada, a nível nacional. Todas as greves que aconteceram, todas elas foram atacadas, judicializadas, foram consideradas ilegais. Na rede municipal, a gente viveu retaliações pesadas nesse pós-greve. Tivemos inicialmente a questão dos companheiros e companheiras em estágio probatório da rede municipal, que foram considerados inaptos, a primeira lista de 51 profissionais de educação. Eu tive cerca de 90% de desconto, mas colegas vieram com o contra-cheque zerado, e com saldo devedor ainda, e esse mês também tiveram descontos. E foram considerados inaptos por simplesmente terem feito a greve. E as suas faltas por greve, sua ausência do trabalho por conta da greve, foi considerada pelo governo do Eduardo Paes, uma falta sem justificativa, uma falta comum. E aí, de forma arbitrária, o governo considerou esses companheiros e companheiras inaptos a continuarem no trabalho da rede municipal. A greve não caracteriza falta, a greve é um direito do trabalhador. Após a greve, nós fomos descontar desde o primeiro dia de greve, mesmo a greve não tendo sido julgada ilegal. Então, fui descontada eu e muitos companheiros, fomos descontados desde o primeiro dia de greve até o recesso, sendo que no meu contra-cheque, por exemplo, eu ainda fiquei com débito, a prefeitura negativou o meu contra-cheque, que foi mais um desconto que veio agora nesse mês. E a gente tem previsões de mais descontos por aí, porque as retaliações continuam, porque a luta continua e a gente percebe que essas retaliações também são fruto da força que a gente teve. Nós, do sindicato, estamos com uma ação, ingressamos com uma liminar, ganhamos na justiça e até agora a prefeitura não cumpre. O teor dessa liminar é que os profissionais de educação do município do Rio não possam ter descontos, que o município do Rio, o prefeito, possa devolver o dinheiro daqueles que foram descontados. Esse foi o início das retaliações. Depois vieram os processos administrativos em todos os, quase todos os profissionais de educação da rede municipal que fizeram a greve. Eu mesmo e tantos outros companheiros estamos ainda sofrendo processo administrativo, um processo aberto, por conta da greve. A gente vem lutando continuamente por uma educação infantil também de qualidade. A gente sofre dentro das creches com a falta de climatização. Isso ainda continua, apesar de ter sido uma pauta da greve de 2013 e uma promessa dos governos, a gente continua sofrendo com as salas superlotadas, com as salas quentes. O governo está cumprindo o seu papel, na verdade, de governo a serviço da classe dominante, do projeto neoliberal da educação, do projeto do capital para a educação, que privatiza cada vez mais a nossa escola, nas nossas creches por dentro, que mantém péssimas condições de trabalho para todos nós. E essas péssimas condições de trabalho tendem a se aprofundar, além de outras tantas questões em que o nosso trabalho, a nossa carreira vem sendo atacada. Olha o meu caso, cara. Eu, nesses anos todos estados, 14 últimos anos, eu tenho prestado serviços na comunidade do Turano. Eu fui para lá quando ninguém queria ir. Tinha uns 100 vagas de história lá. Fui para lá com duas matrículas. Hoje, quando eu saio na porta do colégio, encontro uma porção de ex-alunos, que hoje são pessoas que trabalham, criaram suas famílias. Eu sou querido ali, eu gosto muito daquele lugar. Pensem em acabar a minha carreira ali, não falta muito para me aposentar. E qual não é a minha surpresa ao retornar da greve e ver que o Estado havia colocado um outro servidor, um servidor que estava... Licença médica, o cara nem sabia o que fizeram com ele. A gente sofre com falta de material, falta de recurso, para a gente poder ter um trabalho de qualidade, falta de tempo de planejamento. E essa é uma realidade muito difícil que a gente vem vivendo dentro da creche. É tudo uma tentativa de quebrar nossas pernas. E, sobretudo, acima de tudo, uma tentativa de implantar o terror. É como disse, é o fascismo, cara. Uma tentativa de implantar o terror, aterrorizar as pessoas que não fizeram a greve, dizendo, olha, está vendo só o que aconteceu com as pessoas que ousaram nos afrontar. E aterrorizar as pessoas que fizeram a greve, estão sofrendo barbaramente na sua vida, no seu dia a dia, com seus filhos, suas casas, na sua rotina, na hora que o cara vai chegar em casa para almoçar, desestruturando tudo, gente perdendo empregos na rede particular, uma maldade sem limite. Então, esse inquérito que levou à prisão de manifestantes, levou a ser considerado foragidos, e que está levando a gente hoje a não poder sair da cidade do Rio, a sair do país, a ter que se apresentar todo mês, a não poder participar de reunião pública, a não poder participar de manifestação, ele está integrado com aquela ação que foi feita de descontar salário, de botar medo de você na escola, que é o único movimento, é o silenciamento total de qualquer tipo de voz de contestação. Para nós não resta outra alternativa, além da luta, além da organização, da intensa mobilização e organização de base, para que a gente venha construir um futuro diferente para a educação pública e para a nossa sociedade de uma forma geral. É isso. Obrigado. 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 Obrigado.